Pra pegar uma criança, vem você, vem você Baixa o som rapidão Marcelo, vira aqui de frente pra eles, como que é seu nome? Manoela Manoela, alguém correu da sua família? Minha mãe Como que é o nome dela? Cara, manda um beijo pra ela Beijo, mãe Pronto, agora Manoela fofa, mãe da Carolina Vamos sacudir que ela vai tirar aqui, são quantos vouchers da Anitta, são 6? 6 vouchers da Anitta de Quentão, dá pra pegar um pênis legal, né gente? Ou não? Minha linda, pega um número que tá aqui dentro 997, cadê você? 997 Pega o Quentão, vem, vem Ó, Quentão em Vale da Anitta, vem cá buscar seu pênis A Eloy me dá águas variroba Vai entregar Você fica aqui Ó, esse papazinho aqui a gente descarta Eu quero te agradecer, a gente vai pegar uma criança pra cada prêmio Cadê seu amigo? Chama uma olhinha sua pra vir aqui Vem Brunas, talvez Ele quer também, é o próximo Você não conhece seu nome? Não, eu não Quem que correu aqui? Vem Brunas Vai pro nome dela Luana, manda um beijo pra ela Beijo Pronto Vamos sacudir isso aqui Quentão, na Anitta Eu quero esses dois Vai, vamos ver Eu gostaria Ela pegou um número 564 Quem é o 564? Cadê você? Tá aqui? Se não tiver, vai falar outro Vem correndo, cara Eu já vejo de longe essa honrasta Pode vir, pode vir Como que é seu nome? Sebastiana? Sebastiana Primeira vez que você corre? Não Já corri várias vezes Um recado pra quem nunca correu E tem vontade Sim, isso vai começar Parabéns pra pegar seus quentão ali Piembros, já faz a foto oficial Percebendo o voucher da Anitta Calçados Torceira aça da Corrida Águas-Galiroba Tá não, guri Vem cá, guri Fica aqui do meu lado Como que é seu nome? Lucas Lucas? Quem correu aqui hoje? Minha mãe Como que ela te ama? Cláudia Manda um beijo pra ela Beijo, mano Que fofo Fofo, Lucas Claro que ele tira o seu nome por agora Faz pensamento positivo Que o Lucas vai pegar um número Pega um Um Pira o meu, Lucas Pira o meu Lucas, não ouve ninguém O palco é muito louco Ouve sua voz Sua cabeça Um, nove, dois Cadê o nove, dois? Um, nove, dois Tá aí? Tá lá Tá lá Tá vindo Chegou agora Como que é seu nome? Edson Edson, primeira vez que você corre? Não Então Pega aqui o seu vale Compras No valor de 500 reais Da Anitta Calçados Lucas Obrigado pela participação A gente vai pegar agora uma outra criança Pra participar com a gente também Essa linda? Vem cá linda Como que é seu nome? Ana Luísa Ana Luísa? Quem que correu aqui na sua família? Minha avó Sua avó? Como que ela chama? Ana Gaúda Ana Gaúda? Manda um beijo pra ela ali, ó Olhando pra lá Beijo, vó Tô Tá mandando beijo pra avó Agora você vai pegar o número que tá aí dentro Mas, ó Fecha o olhinho Fecha o olhinho Pega o número que tá aí dentro Que número que é esse? O 1038 O 1038 1038 Tá aqui ou não tá? Se não tiver um já passa pra outro? O 1038 tá aqui? Não O 1038 tá aqui? Não Vocês são mentirosos Porque ele tá aqui na minha frente 1038 Quase que eu peguei com o outro Eu peguei com o outro 10 segundos Me enxergou Fica seu nome Andro Andro Você já correu outras vezes? Algumas vezes, aí O que você faz de profissão? Eu sou representante comercial Parabéns Ganhou 500 reais Cadê? Quem que vai dar o prêmio pra você? Tá aqui os nossos colaboradores da Águas Guariroba Fazendo aí a premiação oficial Temos mais quantos vouchers da Anitta? Dois? Mais dois Mais dois Quem vai ser a criança? Vai pegar pra gente Vem cá, meu irmãozinho Vem cá, meu irmãozinho